Vai segurando, tá? É Vitor Martins e DJ Cheab Tchau, tava com saudade, ó, segura o retorno Oi, 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 oi Vendo embrançamento, ó Não sei se ela é princesa ou se ela é bruxa Se isso é mágico ou é feitiço Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Mas quando ela mexe a bunda, o meu pau sobe sozinho Oi, tranquilinha, ela vai sensualizando Com essa cara de safada, a donadinha tá me olhando Então vai, tô amando, vai no talento Com essa rabiola gigante, minha pipa sobe sem vento Então vai, tô amando, vai no talento Com essa rabiola gigante, minha pipa sobe sem vento Essa novinha é muito linda e não custa nada a pedir Deixa eu te sair, vou te sair Deixa eu te sair, vou te sair Embrásado pra caralho, sou do xiab Embrásado pra caralho, sou do xiab Embrásado pra caralho, sou do xiab Beber tomate, mais ou menos como É ver tomatice, DJ Ghabitat, tenta copiar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado